19. Implementação A implementação se refere a como a política pública está sendo posta em prática, ou seja, a transformação da política em ação. A implementação tem se constituído na sub-área ou fase da política pública que menos tem recebido atenção, tanto de trabalhos acadêmicos como dos próprios governos. A sub-área é de fundamental importância porque, por ser um estágio intermediário entre a formulação e avaliação de uma dada política pública, estudos realizados na fase de implementação podem detectar, com antecipação, problemas que podem estar ocorrendo e propor mudanças no desenho e na implementação da política. 18. Nem sempre os problemas de implementação estão situados no seu desenho, nas questões organizacionais e gerenciais ou apenas em um dos principais atores que Implementam a política pública, ou seja, a burocracia ou as organizações que recebem delegação do governo para implementá-la. 19. Existe uma miríade de variáveis que também Impactam a política pública e somente estudos de casos específicos podem identificá-las. A. Correta identificação dessas variáveis e da sua influência na implementação das políticas públicas é o ponto-chave para corrigir seus possíveis problemas. Apesar da existência de variáveis várias que influenciam a implementação da política pública, não existe dúvida de que o papel da burocracia que implementa a política, ou seja, a burocracia de linha, é crucial. O primeiro trabalho mostrando a importância da burocracia de linha, Street Level Bureaucracy, foi elaborado por Litsky, 1980. O principal argumento para se concentrar esforços do melhor entendimento e treinamento e qualificação da burocracia de linha é que esses servidores, professores, policiais, médicos, atendentes de serviços públicos, etc., tomam rotineiramente decisões que afetam a vida das pessoas, com elas se relacionam diretamente e têm grande espaço para tomar decisões que muitas vezes contrariam os objetivos da política pública. Nesse sentido, os servidores públicos que prestam diretamente serviços às pessoas estão muito longe do ideal weberiano. De impessoalidade na tomada de decisão e de insulamento burocrático. Na realidade, são esses servidores que detêm a chave para a dimensão efetiva da cidadania. O crescimento da Dezoito para uma revisão da literatura e das pesquisas empíricas que focalizam a implementação. Ver Schofield, 2001 Dezenove para uma excelente análise da importância de fatores organizacionais nas políticas públicas. Ver o clássico trabalho de Sokopol e Finegold, 1982, que busca explicar a falência da política industrial do New Deal versus o sucesso, da sua política agrícola a partir da capacidade instalada no governo norte-americano em termos organizacionais. 20. Burocracia de linha está associada à ampliação dos direitos sociais e à decisão de se prestar serviços públicos aos mais pobres, modelo norte-americano, ou a todos, modelo social-democrata europeu, e não há de se distribuir a renda. O papel e os limites da burocracia em uma sociedade democrática vêm sendo exaustivamente estudados e debatidos. 21 das principais contribuições a esse debate tem sido dada pela teoria da escolha racional. Através do conceito agente X-principal.21 Isto porque essa teoria tem desenvolvido trabalhos que buscam estabelecer as ligações e formas de controle entre quem decide. Isto é, o principal, ou seja, políticos eleitos, e quem executa o que foi decido. Isto é, o agente, ou seja, a burocracia. Pela teoria da escolha racional, o controle do principal sobre o agente é complexo e dispendioso, daí porque o melhor é deixar que as soluções sejam adotadas pelo mercado. No entanto, nem sempre isso é possível, sendo necessário deixar tais decisões para instituições, organizações e deste. Instâncias que têm delegação de poder, os agentes, para agir em nome dos que lhe delegaram o poder, o principal. A burocracia seria um dos agentes mais importantes.22 No entanto, a delegação de poder sempre será problemática porque pode ser exercida pelo agente contra os interesses e as decisões do principal. Na linguagem da política pública, a burocracia poderia desenhar políticas contrárias ao interesse dos políticos eleitos ou a implementaria de forma contrária ao que foi por eles decidido. A saída desse dilema estaria na criação de incentivos para que o agente cumpra o mandato do principal. Segundo a teoria, as soluções para enfrentar o problema agente X principal seriam de quatro tipos. A primeira seria o cuidadoso desenho do contrato firmado com o agente, com mecanismos de compensação que o motivem a atender os interesses do principal, estimulando-se também a competição entre os agentes.23 A segunda seria através de mecanismos de seleção que identifiquem talentos, habilidades e as melhores características para o cargo. A terceira seria via o monitoramento dos agentes, com a instituição de procedimentos que façam com os agentes sejam passíveis de controle por aqueles que 20 muitas são os estudos sobre o papel da burocracia. A burocracia brasileira contou com a importante análise de Nunes, 1997. 21 Verkhevi, Roderick M. C. Kubbins, 1991. 22 A teoria da escolha racional também tem desenvolvido enormes esforços para discutir formas de controle dos eleitores, principal, sobre os políticos eleitos, agentes. 21 Recebem seus serviços É a chamada fiscalização alarme de incêndio. Exemplos desse tipo de fiscalização seriam a inscrição de números de telefones nos carros, linhas diretas para denúncias e audiências públicas. A quarta forma de solução seria provida por controles institucionais, especialmente por instituições ou grupos de interesse que se opõem à política pública que está sendo implementada pelos agentes. Diante do exposto, análises voltadas para a implementação de políticas públicas devem focalizar o grau de conhecimento e capacidade das organizações e dos implementadores sobre a política que está sendo implementada, b. os diversos processos que compõem a implementação, inclusive seus pontos de conflito, c. o papel dos atores e dos agentes na implementação, e d. o grau de discricionalidade da burocracia quando implementa a política pública. Ao elaborar um projeto que incorpore os problemas de implementação, pode-se compreender melhor. Item a complexidade de se alcançar os objetivos almejados pela política pública. Item as possibilidades de fracasso da política originalmente desenhada. Item a natureza dinâmica da transformação da política em ação. Item o papel e a importância dos detalhes técnicos e da base de informações. Item o papel dos servidores de linha e sua potencialidade para mudar os rumos da política. Item a identificação de ambiguidades ou contradições no desenho original da política. Item as questões práticas do dia-a-dia que influenciam o resultado das políticas e como esses resultados são influenciados pelo trabalho cotidiano da burocracia que a implementa. Análises realizadas ainda no processo de implementação podem, então, corrigir rumos e propor reformulações nos objetivos da política e ou o seu redesenho, reduzindo, assim, inúmeros custos, inclusive os envolvidos na avaliação. A avaliação a avaliação tem recebido grande atenção do governo brasileiro nos últimos anos. Impulsionada pelos organismos financeiros multilaterais e também pela literatura do novo. Gerencialismo público, propostas voltadas para a avaliação começam a ganhar força nas estruturas dos governos.24 uma frase do Partido Trabalhista Inglês. Quando assumiu-o? 23 pela teoria da escolha pública. Uma das razões para a existência da hierarquia nas organizações está no fato de que existem mais pessoas que querem ser promovidas do que cargos disponíveis. 24 o novo gerencialismo se baseia no governo por resultados, daí a importância da avaliação. Outros afirmam ainda que a avaliação ganhou importância, em especial na Europa, como forma de legitimar a ação. 22. Governo em 1997 sintetiza a recente ênfase na avaliação, o que importa é o que funciona, what matters is what works. No entanto, por não se conceder a mesma importância à fase de formulação, as avaliações que têm sido produzidas parecem incompletas. Ou seja, como avaliar uma dada política pública se seus objetivos, instrumentos, atores, implementadores não estão suficientemente claros ou são, muitas vezes, ambíguos? Outro problema da avaliação de políticas governamentais diz respeito à ênfase excessiva no seu custo x benefício, difícil de ser mensurada no curto prazo e em certas políticas públicas. Por exemplo, como medir os benefícios de uma política de vacinação em massa contra determinada doença? Essas limitações não significam, obviamente, que a avaliação não deve ser introduzida na área de políticas públicas, mas sim que é preciso enorme cuidado e expertise na sua aplicação. A avaliação não se confunde com acompanhamento das ações governamentais porque A avaliação incorpora elementos de valor e de julgamento. Ou seja, a avaliação tem um Conteúdo substantivo porque atribui valor Outra questão importante na avaliação é a definição de critérios, fundamentais para que possamos afirmar se uma política deve continuar a ser implementada e se essa política é preferível a qualquer outra. Esses critérios não são passíveis de uma tipologia, pois devem variar de acordo com a política que está sendo avaliada. A avaliar é indicar se uma dada política está contribuindo para uma desejável quantidade e distribuição de bem-estar Figueiredo e Figueiredo, 1986, e se essa política está promovendo mudanças nos sistemas econômico e social destinadas a alcançar os resultados desejados. Por fim, avaliar significa compreender e explicar o que funciona para quem é em que circunstância. Sanderson, 2002, 2 Apesar de estar sendo hoje muito difundida nos governos, a avaliação não só é tarefa complexa como seus resultados são de difícil aceitação pelos que estão envolvidos. Com a sua decisão, formulação e implementação Como o ilustre professor e assessor de Vários governos, St. John Maynard e Keynes argumentou, os políticos, também os decisores e implementadores, não gostam de obter informações porque elas tornam o processo decisório muito mais complicado. Keynes Apud Sanderson, 2002 Por outro lado, políticos Dos governos, já que, argumenta-se, essa legitimação não se restringe mais aos processos eleitorais. São submetidos a um time e a demandas dos eleitores que nem sempre coincidem com os que nos ensinam os manuais de políticas públicas. Como sustenta Stockier, 1999, a sociedade parece ser mais guiada pela política do que pela ciência, e a política, sendo a arte do possível, nem sempre pode apresentar as melhores e mais racionais respostas. Existem várias formas de se abordar a questão da avaliação. Em geral, a avaliação se concentra nos desdobramentos da política pública, ou seja, legislação, planos, programas, projetos que dela resultam, embora a formulação inicial da política pública deva guiar a avaliação dos seus desdobramentos. Serão aqui abordadas as principais formas que a avaliação pode assumir, inclusive suas variantes metodológicas. Em primeiro lugar, a avaliação pode assumir a forma de avaliação de processos e ou de resultados. A avaliação de processos visa a aferição da eficácia de uma política pública, isto é, se a política, plano, programa, projeto está sendo, ou foi, implementada de acordo com as diretrizes concebidas para sua execução e se o seu produto atingirá, ou atingiu, as metas desejadas. A importância dessa linha de avaliação está no fato de que é impossível antevir todos os tipos de problemas e conflitos possíveis durante a elaboração de uma legislação, plano, programa, projeto. A avaliação processual não objetiva medir o tamanho ou a natureza do impacto, que se reporta à avaliação de impactos. A análise de impactos tem uma ambição mais ampla e complexa. Diz respeito aos efeitos da legislação, plano, programa, projeto sobre seu público-alvo, estabelecendo, também, uma relação de causalidade entre a política, e não apenas a legislação, plano, programa, projeto, e as alterações nas condições econômicas e sociais. Para que tal tipo de avaliação seja bem feita, é preciso a Na classificação de Figueiredo e Figueiredo, 1986, Tanto a avaliação de processos como a de impactos podem gerar os seguintes resultados A. O resultado esperado é alcançado B. Um resultado não esperado é produzido, sendo, porém, positivo Sanderson, 2002 25. Na avaliação de processos, os dois primeiros fatores devem ser também considerados 24. C. Resultados do tipo A e B ocorrem e são positivos no curto prazo, mas podem Ser negativos no médio e longo prazo D. O resultado esperado é produzido no que se refere aos membros da população Alvo, isto é, cada indivíduo melhorou sua situação com a política pública, no Entanto, a médio prazo, a categoria social a que estes indivíduos pertencem ou Passam a pertencer pior a ponto 26 E. O resultado esperado não é alcançado e nenhum outro resultado é produzido F. Um resultado não esperado ocorre, sendo, porém, negativo ponto 27 A avaliação também pode focalizar uma instituição, avaliação institucional Nesse Caso, são analisadas as políticas institucionais e os programas e projetos desenvolvidos para A implementação das políticas institucionais Nesse tipo de avaliação, examina-se o Atendimento aos objetivos de cada uma das políticas e projetos, assim como a consecução Dos objetivos e finalidades da instituição, isto é, sua missão institucional, Beloni Ali, 2001, 10 A segunda forma de abordar a sub-área de avaliação remete a questões Metodológicas A terminologia usada por diferentes autores varia, mas o quadro abaixo Busca oferecer um síntese dos diferentes métodos Quadro 2 Abordagens metodológicas da avaliação Métodos quantitativos Métodos qualitativos Métodos mistos Cross-section Desenhos longitudinais Ponto Entrevistas Ponto Grupos focais Ponto Abordagem etnográfica Ponto Análise de discurso Ponto Estudo de caso Métodos qualitativos e quantitativos Ponto Método qualitativo como pré-teste para aplicação de método quantitativo em larga escala Ponto Método qualitativo para Ponto Surveis com usuários e provedores dos serviços Observação Ponto Modelos estatísticos e econométricos Pré-experimental Ponto Análises exante e exposte Baseado em teoria Ponto Místo de métodos qualitativos e quantitativos, testando uma dada teoria Experimental Amostral Ponto Amostra aleatória de grupos 26 pesquisa realizada na França por Boldon, Apude Figueiredo e Figueiredo, 1986, mostrou que a opção da política educacional francesa por cursos profissionalizantes, ainda que resultassem benefícios para cada um dos recém-formados, com o tempo provocou o declínio do salário médio daquela categoria profissional. Em sentido oposto, uma avaliação da política de assentamentos rurais realizada nos Estados Unidos nos anos 50, embora tenha sido considerada um fracasso no sentido dos seus objetivos, gerou várias lideranças negras do movimento pelos direitos civis. 27 cabe ressaltar que esses resultados não são, obviamente, excludentes. 25 Detalhar os dados quantitativos-fonte Davis, Nutley e Smith, 2000, 6 A disputa sobre a superioridade de métodos é enorme, tanto entre acadêmicos como entre os que avaliam as políticas públicas. Os defensores das abordagens mais quantitativas argumentam que avanços na área de avaliação só serão conseguidos com mais e melhor informação, dados, melhor modelagem, utilizando-se, principalmente, as ferramentas da econometria e o uso mais intensivo de análises longitudinais e experimentais. Seus opositores argumentam que o conhecimento científico baseado na estatística e na econometria não pode assegurar, sozinho, maior objetividade nas análises. No entanto, uma abordagem não prescinde da outra, nem a elimina. O maior problema da avaliação pode ser sintetizado nas palavras de Giddens, 1990, quando argumenta que a noção de certeza em relação ao conhecimento social e a noção de que maior conhecimento é igual a maior Controles sobre o nosso destino ou o destino das políticas públicas estão hoje abaladas pela Complexidade assumida pela vida econômica e social Mas, continua Giddens, isso não significa que o conhecimento sistemático da ação humana é impossível, mas sim que não existem garantias de que esse conhecimento poderá nos ajudar nas nossas tentativas de darmos conta da nossa enorme tarefa de transformar aspectos do mundo econômico e social Devido a sua pouca utilização no Brasil, esta sessão detalhará, ainda, dois aspectos Que podem contribuir para minimizar as dificuldades inerentes à avaliação O primeiro é a grande contribuição que pode ser dada pelos projetos piloto O segundo é o crescente uso de grupos focais para decidir ou avaliar políticas públicas Projetos piloto, projetos piloto têm sido exaustivamente utilizados em vários países Na Grã-Bretanha, por exemplo, esses projetos cobrem áreas tão diversas quanto prevenção da criminalidade, emprego, saúde, educação e governos locais, tendo sido introduzidos no final dos anos 90 Os projetos piloto têm recebido muita atenção da mídia e dos grupos que recebem seus impactos Sanderson, 2002, avalia que essa atenção tem prejudicado a avaliação porque os políticos e decidores querem respostas rápidas sobre os resultados dos projetos, restringindo o tempo necessário para avaliação Nos Estados Unidos, ao contrário, projetos piloto são mais antigos e menos submetidos às demandas eleitorais Projetos piloto têm A 26 Vantagem de combinar análise de impactos com análise sobre a implementação Após o período de experimentação, a avaliação vai responder as seguintes perguntas A. O projeto funciona? E B. Como pode ser melhorado? Grupos focais Grupos focais têm sido utilizados no Brasil apenas com objetivos de estratégia eleitoral, através das chamadas qualis ou pesquisas qualitativas, ou para pesquisas de mercado.28 No entanto, seu uso tem sido intensivo na formulação e avaliação de políticas públicas em outros países, combinado ou não com outras formas como surveys, pesquisas de elites, lideranças e pesquisas de opinião pública Grupos focais destinados a formular ou avaliar políticas públicas devem ser relativamente pequenos, entre 6 a 15 participantes, e homogêneos em relação ao tema, já que seu principal objetivo é identificar a percepção dos envolvidos sobre a política pública e identificar pontos de consenso entre aqueles que serão Ou são afetados pela política pública, ou seja, os stakeholders Os defensores dos grupos Focais para formular e avaliar políticas públicas argumentam que eles atrazem para os decisores várias perspectivas sobre o mesmo problema, difícil de ser conseguida por outros meios B. Exploram o problema em profundidade, permitindo ao decisor enxergar, com detalhes, as diferenças entre as diversas visões sobre o mesmo problema C. Tornam os participantes parte do processo decisório D. Introduzem visões distintas sobre problemas políticos e culturais que influenciam a Implementação da política pública E. Podem antecipar ou minimizar as reações contrárias de grupos de interesse e do público 5.29 por último, cabe ainda mencionar outra questão importante na avaliação, ou seja, quem deve avaliar Isto porque a avaliação, se não for bem desenhada e informada metodologicamente, poderá gerar resultados equivocados e ou perda de confiança nos avaliadores O primeiro requisito seria, portanto, o conhecimento técnico O segundo seria O da neutralidade, aqui entendida como não vinculação a partidos políticos ou grupos de Interesse A tendência nos Estados Unidos tem sido a de delegar avaliação a organismos independentes do governo, tais como think tanks, universidades, principalmente, o GAL, US General Accounting Office, ligado ao Congresso Norte-Americano.30 28. Uma exceção ao uso desse método para avaliar políticas públicas foi a pesquisa realizada em cinco municípios da Bahia sobre o Programa de Saúde da Família Vertrade Ali, 2002 29. Para um relato detalhado da experiência com grupos focais, Verkahn, 2001 30. Sobre a experiência do GAL, Vervilmot, 2001 27 28 Referências bibliográficas Errol, Kenneth, 1951, Social Choice Engine